Mais uma vez dica de inglês, marriage, casamento, you have one wish, você tem apenas um desejo ou um pedido, ok? Pode ser hilário porque sempre a história do gênio são três pedidos e aqui o camarada tem apenas um pedido, isso foi o que disse o gênio e vamos ver. Um cara está vagando pela praia, chateado, aborrecido por causa do seu recente divórcio. Ela era uma esposa muito afogada, uma esposa afogada, abusiva, mas ainda estava disposta a deixá-lo limpo, a tirar todo o seu dinheiro, tudo o que ele tinha, tudo o que ele tem. Ok, he finds an unusual bottle, encontra uma garrafa estranha, ele encontra uma garrafa estranha, incomum, half buried in the sand, meia enterrada, enterrada pelo meio, na areia. As he digs it out, ele desenterra, wipes the sand of limpa areia, ou melhor, a garrafa tirando areia, a genie appears. E aqui é quando ele começou a limpar, passar a mão para limpar a garrafa da sujeira da areia, certo? O gênio apareceu, foi como o caso da história que tem que esfregar a lâmpada, certo? Mas ele não sabia que havia um gênio, nem sabia que era uma espécie de lâmpada. Quando ele esfrega, o gênio apareceu. Você tem apenas um desejo, somente um desejo, um pedido. Mas seja lá o que você pedir, Sua ex-esposa terá em dobro. O gênio já sabia até que ele estava divorciado. After some thought. Após pensar um pouco. After some thought. Depois de pensar um pouco. Depois de alguns pensamentos. The man says, Beat me half to death. Me embata até eu quase morrer. Será que é hilário, é engraçado esse texto? Valeu. Muito obrigado. E preste atenção às palavras em negrito. Upset upon his recent force. Aborrecido. Chateado por causa do seu divórcio recente. Abusive wife. Esposa afogada. Clean him out. Limpá-lo. Completamente. Ou tirar todo o dinheiro. Nature bottle. Garrafa incomum. Estranha. Half buried in the sand. Meia enterrada. Ou enterrada pelo meio na areia. Takes it out. E desenterra. Wipes the scent of a genie up here. Passa a mão para limpar a garrafa. E um genie aparece. You have one wish. You have one wish. Você tem apenas um pedido. Apenas um desejo. Vou atender. Apenas um desejo. Will get double. Terá em dobro. Em dobro. After some thought. Após. Ou depois. De alguns pensamentos. Após alguns pensamentos. Ou após pensar um pouco. Beat me. Half to death. Me bata até eu quase morrer. Lá ele. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.